Item número 24, processos 48.500.000.406.2015.72 e 48.500.00.59.37.2014.71. Trata-se de recurso administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas Frigorífico Nutribras, Enebras Projetos de Usina Hidrelétricas, Rogel A.L. Mota e Carlos Sérgio Arantes, em face do despacho número 2141, de 2016, emitido pelas Pretendências de Concessões e Autorizações de Geração ESG, que hierarquizou, em primeiro lugar, como interessado na implantação e exploração da pequena central hidrelétrica Cabassal 4, a São José Energia PCA Gás, e revogou o despacho número 283, de 2015, referente ao registro ativo conferido às recorrentes para desenvolvimento dos estudos do projeto básico dessa usina. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informa que há pedido de sustentação oral para o item. Por meio do despacho 4.553, de 2014, a SGH efetivou como ativo, em nome da São José Energia PCA Gás, o registro para realizar o projeto básico da PCA Gás, Cabassal 4, com potência estimada de 6,20 MW, situada no Rio Cabassal, no estado do Mato Grosso, fixando até 25 de janeiro de 2016, para a entrega do estudo. E o projeto foi apresentado ao anel dia 22 de janeiro de 2016. A Superintendência SCG, que sucedeu à SGH, mediante o despacho 283, de 2015, também concedeu registro ativo para realizar o projeto básico da PCA Gás, Cabassal, após a empresa Nutebras, Enebras, Rogel Mota e Carlos Sérgio Arantes, com prazo de entrega do estudo até 25 de janeiro de 2016. E o projeto básico apresentado ao anel ocorreu em 25 de janeiro de 2016. Em 20 de abril de 2016, por intermédio do uso do ofício 520 e 21, solicitou, respectivamente, a São José Energia PCA Gás e ao grupo formado pelas outras duas empresas, e duas pessoas físicas, documentação para hierarquizar os projetos conforme estabelece o inciso 3º do artigo 11 da resolução 343. A São José Energia apresentou a documentação nas correspondências de 24 de maio e 31 de maio. E o grupo formado pela Nutebras, por sua vez, encaminhou os documentos por correspondência de 27 de maio. O despacho 2141, de 2016, fundamentado na nota técnica 569, de 9 de agosto, hierarquizou o projeto básico dos concorrentes da seguinte ordem. Em primeiro lugar, o projeto apresentado pela São José Energia, e em segundo, apresentado pelo grupo Nutebras. E esse despacho também revogou o 283, de 2015. Situação análoga ao projeto anterior que deliberamos, de disputa de IPCH. O grupo formado pela Nutebras, em 22 de agosto de 2016, interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra o despacho de hierarquização, e solicitou o deferimento do pleito formulado em petição encaminhada para a frente de abertura de processo administrativo punitivo, com a consequente revogação do registrativo da empresa São José Energia, referente aos estudos do projeto básico da IPCH Cabassal, autorizados no meio do despacho 4.553, de 2014, caçando-se a manifestação da superintendência verificada no item 3.1 da nota técnica. Em razão dos fatos e fundamentos técnicos e jurídicos expostos, que seja deferido o efeito suspensivo do despacho 2.141, referente à hierarquização, e que a total procedência do recurso, revogando o despacho 4.553, conferiu o registrativo da IPCH Cabassal, apresentado pela São José em primeiro lugar, e as empresas do frigorífico Nutribras em segundo. Bem, então, pelo ofício 1.004, de 6 de setembro de 2016, a SCG concedeu à São José Energia, IPCHs, até 10 dias, contados do recebente do ofício, para oferecer, contra-razões, o que foi feito por meio da correspondência 134, de setembro de 2016. A SCG, mediante então a nota técnica 720, de 14 de outubro de 2016, analisou tecnicamente o recurso administrativo e as contras-razões e concluiu por manter o despacho 2.141 e encaminhar os autos à deliberação do colegiado. Na 42ª sessão de sorteio público de 2016, que aconteceu 24 de outubro, o recurso caiu na minha relatoria. E, por meio do ofício 184, de 25 de novembro de 2016, o grupo formado pela Nutribras interpôs na ANEL o pedido de medida cautelar solicitando a suspensão de todos os atos que estejam sendo realizados na ANEL nos processos citados, em caráter incidental, até a definição da verdadeira área existente na matrícula 3.321, que possa ser utilizada pela São José Energia. Na 48ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 5 de dezembro de 2016, o pedido de medida cautelar foi distribuído também para essa relatoria por conexão. E a Procuradoria Federal na ANEL, no parecer 4 de 2017, de 3 de janeiro, examinou juridicamente os autos e opinou pelo conhecimento e não provimento do pedido de tutela cautelar, é o relatório. Convido o senhor Leandro Parissotto para fazê-los dar a palavra. Ele representa todos os recorrentes. Diretor-geral, demais diretores, procuradoria, servidores, demais presentes. Na verdade, esse processo, o doutor Pepitone nos recebeu também em audiência. E a hierarquização dele novamente se deu por uma questão de propriedade de terras. Porém, o que nós estamos discutindo aqui é que a matrícula 3.321, ela não estaria correta. Tanto é que o que nós pedimos aqui é a suspensão do processo até que o cartório de registro de imóveis delibere acerca de um pedido que foi feito administrativamente para que se reconheça a existência ou a inclusão indevida na matrícula imobiliária de uma ilha. O que acontece? Foram feitos três estudos por engenheiros, Esses estudos foram apresentados, inclusive estão no processo, dizendo que na escritura que foi considerada na hierarquização, existe uma ilha. Essa ilha tem mais ou menos 0,5 hectares e que faria com que mudaria totalmente a decisão da hierarquização. Então, o que nós pedimos, na verdade, foi a suspensão do processo até que o cartório delibere a respeito. Fizemos todos os levantamentos, inclusive hidrológicos, a respeito do que compõe essa ilha, das terras e tudo mais, até que, então, o cartório delibere. E, eventualmente, a gente conseguisse, então, um provimento, seja parcial ou total, a respeito do tema. Até porque a Constituição Federal, no artigo 20 e no artigo 26, dispõe que as ilhas ou são de propriedade da União ou são propriedade do Estado. Então, elas não poderiam estar incluídas como sendo propriedade privada, neste caso específico. Então, nós fizemos uma solicitação administrativa para o cartório. O cartório ainda não deliberou a respeito se, eventualmente, vai suscitar uma dúvida ao juízo da comarca. E, pelo menos, até que se coloque esta dúvida em pratos limpos, nós não podemos deliberar a respeito. Até porque o próprio Código de Processo Civil, ele disciplina que, quando existe algum processo que dependa de uma decisão, e esta decisão pode influenciar, obviamente, o parecer favorável ou o contrário, este processo deve ficar suspenso até que se decida a respeito deste outro processo que influenciaria a decisão. Então, nós pediríamos, então, que, neste momento, este processo tivesse suspenso a sua deliberação até que o cartório delibere acerca da suscitação de dúvidas que fizemos na matrícula 3.321. Era isso. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de processo de seleção e hierarquização para implantar e explorar a PCH Cabassal 4. A questão jurídica controvertida diz respeito a uma matrícula de imóvel que incluiria parte da Calha do Rio e de uma ilha, as quais, no entender da recorrente, deveriam ser desconsideradas pela ANEL por serem bens dominicais. Portanto, a recorrente alega que a matrícula do imóvel estaria errada, tendo, inclusive, informado que pleiteia a alteração da referida matrícula, o que ainda não aconteceu. Todavia, a Procuradoria tem reiterado os pareceres, opinando no sentido de que não compete à agência avaliar questões cartoriais. A atribuição da agência é avaliar se os documentos apresentados são adequados à comprovação da propriedade para fins de hierarquização. E, no caso concreto, a matrícula questionada possui fé pública, sendo o documento adequado para comprovar a propriedade. Assim, a Procuradoria reitera o parecer nº 4.017, opinando pelo desprovimento do recurso. Bom, recepciona-se o pedido de medida cautelar, pois preencheu os pressupostos legais de admissibilidade, conforme atestado pela Procuradoria no parecer nº 4.017. E a Procuradoria Federal esclareceu que, no exercício do Poder-Geral de cautela, são subdiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. E afirmou que os requisitos para o deferimento de medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas e o fundado receio ao dano irreparável ou de difícil reparação. As requerentes justificaram, no pedido de medida cautelar, que a matrícula 3.321 do documento determinante para hierarquização, em primeiro lugar, da São José Energia, incluiu parte da calha do rio e de uma ilha, e que as interessadas para excluir tais áreas da matrícula abririam procedimento de retificação administrativa dessa matrícula no primeiro serviço registral da comarca de Araputanga, Mato Grosso, e requereram a suspensão pelo anel do processo que trata da hierarquização. Foi o pleito feito aqui em sustentação oral. Ao analisar os documentos juntados aos autos e a informação de que foi aberto o procedimento de retificação administrativa da matrícula, a Procuradoria observou que a alteração pretendida pelas recorrentes ainda não se realizou e não é possível saber se um dia vai se realizar. Ademais, não havia nos autos nenhuma indicação de que o cartório aceitaria as conclusões dos estudos e dos laudos apresentados pelas recorrentes ou qualquer pronunciamento do cartório no procedimento administrativo de retificação da matrícula, indicando que o pedido da requerente teria a probabilidade de ser acolhido e a matrícula modificada. Então, segundo essa varada pela Procuradoria, o que havia de concreto era a matrícula 3.321, que é documento que possui fé pública e que não cabe a anel avaliar a questão cartorial. Isso aqui já é uma jurisprudência do colegiado. A gente não avalia a regularidade do documento cartorial. O cartório tem a presunção de legitimidade de emitir seus documentos. Então, a gente apresentou aqui uma matrícula verbada em cartório e a gente está acatando, apesar de que está patente aqui a contestação daquele documento cartorial. A função da agência é avaliar se os documentos apresentados são adequados à comprovação da propriedade para hierarquização, o que é feito por meio de matrícula de imóvel. E, diante disso, acompanha-se a conclusão da Procuradoria de que não foi preenchido, no caso concreto, o requisito de probabilidade do direito, o necessário à concessão da tutela cautelar. Então, passa-se a análise do recurso administrativo contra o despacho 2.141-2016, que deve ser conhecido, haja vista ter preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal. No recurso, as recorrentes solicitaram a abertura de procedimento punitivo com a consequente revogação do registrativo da empresa São José Energia, referente aos estudos do projeto Basta PCK Cabassal, autorizado por meio do despacho 4.553-2014. Alegaram fatos ocorridos no processo concorrencial para a elaboração do estudo de inventário do Rio Cabassal, do qual era parte Santo Antônio Centrais Elétricas Mato Grossense, integrante do mesmo grupo empresarial a que pertence a São José Energia, chamado Grupo Bil. E para questionar a participação de São José Energia no procedimento de hierarquização da PCH Cabassal 4. A esse respeito, a Procuradoria Federal, no parecer 171-2016, respondeu à consulta SCG durante o processo de hierarquização. Então, o que a PCH Cabassal, perdão, o que a São José Energia alega é que existiam fatos pretéritos decorrente de conduta de integrantes do grupo Bil que macularam todas as etapas posteriores. ainda que considerado uma nova configuração da pessoa jurídica e de seu quadro societário, o que as informações contidas no inventário tenham sido tornadas públicas. E a Procuradoria menciona o seguinte, que, portanto, a despeito de a Santo Antônio ter sofrido a extinção do registro que aconteceu o estudo de inventário por meio da anulação administrativa do ato, como não foi aplicada a penalidade de impedimento de contratar com o anel, nem mesmo a própria Santo Antônio estaria impedida de concorrer com a obtenção da outorga. Então, essa é a conclusão da Procuradoria. E ao analisar os recursos administrativos, a SCG observou que a anulação dos registros concedidos a Santo Antônio para realizar os estudos de inventário Rio Cabassal, contida no despacho 570, foi mantida pela diretoria da ANEL pelo despacho 3.146, decisão que não incluiu a instauração de processo administrativo punitivo contra a Santo Antônio Central Elétrico Matogrossense. Então, diante disso, por entender que o assunto foi suficientemente analisado pela Procuradoria e pela SCG, acompanham-se as conclusões do parecer 171 de 2016 e das Notas Técnicas 569 e 720 de 2016. Não há motivação para instaurar o processo administrativo contra a São José Energia e invalidar o registro concedido a extra por elaboração dos estudos da PCH Cabassal 4. E as recorrentes também solicitaram fosse revista a análise da documentação de terra que invasou a decisão da SCG para desconsiderar parte da área de propriedade de São José Energia, que é o segundo argumento alegado no recurso, que é o tal documento de matrícula nº 3.321, por incluir parte da calha do rio e de uma ilha. A SCG, ao analisar o documento das recorrentes, informou que os dados georreferenciados que constam na matrícula nº 3.321 descreviam a área compreendendo a porção a que as recorrentes se referiam como ilha e afirmou que o polígono da propriedade apresentada era coerente com os vértices descritos nesta. E a superintendência ressaltou que essa matrícula constava do livro 2 do registro geral do primeiro serviço registrado da comarca de Araputanga, no Mato Grosso. E, consoante registrado nesse voto, tal documento possui fé pública, portanto, não pode ser desconsiderado pela ANEL. É o que a gente alega. Temos sensibilidade ao que o agente traz, mas esse tipo de argumentação já foi apresentado em diversos processos aqui em análise. Ou seja, sempre um agente questionando o documento cartorial do outro. E a ANEL não tem como dirimir a legitimidade, essa controvérsia dos documentos cartariais. Tendo a escritura pública registrada em cartório, ela tem uma presunção de legitimidade. A gente não tem como ir e buscar no cartório se aquela escritura está correta ou não. Então, assim, tem-se não haver motivos para reformar o despacho 2.141 de 2016, fundamentado na nota técnica 569, de 9 de agosto de 2016, que hierarquizou os projetos de concorrentes na seguinte ordem. Em primeiro lugar, o projeto apresentado pela São José e, em segundo, apresentado pelo grupo Nutebras. Até recebi os agentes no final do ano e a gente questionou, inclusive, a procuradoria nesse sentido. E tem outros meios próprios para se questionar a escritura. Então, com o apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48.500.00.0406.2015 de 72 e 48.500.00.59.37.2014 de 71, voto por conhecer do pedido de medida cautelar e do recurso administrativo interposto pela empresa frigorífico Nutebras, Enerbras, Rogel e Carlos Sérgio, em face do despacho 2141-2016, emitido pela SCG, que hierarquizou em primeiro lugar como interessado na implantação da PCH Cavassal 4, a São José Energia, e revogou o despacho 283-2015, referente ao registrativo, e no mérito, negar provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Voto também com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do pedido de medida cautelar e do recurso administrativo, ambos interpostos pelas empresas frigorífico Nutebras Limitada, Enebras Projetos e Usinas Hidroelétrica Limitada, Rogel A.L. Mota, M.E. e Carlos Sérgio Arantes, em face do despacho 2141-2016, emitido pela SCG, que hierarquizou, em primeiro lugar, como interessado na implantação e na exploração da pequena central e da elétrica PCH Cabassal 4, a São José Energia PCHs Limitada, e revogou o despacho 283-2015, referente a registro ativo, conferido às recorrentes para desenvolver o projeto básico dessa usina e no mérito, negar-lhe esse provimento. Próximo item.